Meio dia e quatro minutinhos o TBC1 deste sábado começa como de costume nos últimos dias te atualizando sobre o número de casos de coronavírus aqui em Goiás. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente é a repórter Danusa Azevedo e uma notícia triste já né Danusa porque foi confirmada aí mais uma morte aqui no estado de Goiás por causa da Covid-19. Boa tarde. Boa tarde Danila boa tarde pra você que acompanha a TV Brasil Central exatamente mais uma morte confirmada no estado dessa vez um homem de 87 anos que morreu num hospital particular onde ele estava internado aqui em Goiânia. Esse homem tinha problemas no coração diabetes e também problema nos pulmões. É a segunda morte confirmada aqui no estado de Goiás sendo que a primeira era uma senhora de Lusiânia. Ontem Danila nós noticiamos aqui o caso de uma outra senhora de 75 anos que morreu no hospital de urgências lá de Anápolis com suspeita de estar infectada pelo novo coronavírus. A prefeitura de Anápolis realmente afirmou que o exame deu positivo pra Covid-19 porém como ela era de São Paulo e estava aqui em Anápolis pra passeio essa morte foi contabilizada lá no estado paulista mas ela estava sim com coronavírus. Ontem a Secretaria Estadual de Saúde divulgou mais um boletim atualizando os dados com 88 casos confirmados aqui no estado de Goiás e mais de 2.130 casos suspeitos. Mas a prefeitura de Anápolis e a prefeitura de Goiânia também divulgaram boletins com novos números que não estão nessa contagem da Secretaria Estadual de Saúde. Então atualizando são 103 casos aqui no estado de Goiás. Inclusive o último caso registrado em Anápolis em um homem é o caso de uma transmissão comunitária. Ele não viajou pro exterior, ele não teve contato com ninguém que tem o coronavírus que ele soubesse, ou seja, ele não sabe como que ele pegou o vírus. Então isso já é considerado transmissão comunitária. No H-Camp, que é o hospital de campanha aqui de Goiânia, 5 pessoas já morreram. Uma dessas mortes já foi descartada, não foi pelo coronavírus, o exame já saiu e deu negativo. E as outras 4 mortes ainda estão esperando o resultado pro exame. Ainda no H-Camp existem 8 pessoas internadas em estado grave e respirando com ajudas de aparelho. Danila. Obrigada.